Uma coisa que é mega importante, os cães, para poder se alimentar na natureza, o que eles precisam fazer? O que eles precisam fazer? Caçar. Tá respondendo a sua pergunta, não tá? Uhum. Falando três seguintes. Entendeu? Não, mas vou explorar um pouco em cima disso. Naturalmente, o que os cães fazem na vida deles? Eles dormem de noite. Não, mentam, mentam. Não precisa ser de noite, mas eles dormem, eles descansam, guardam a energia, para poder acordar com energia boa e caçar. Correr pra caramba, às vezes nem consegue caçar, passa um dia com fome, para aí sim poder comer. Tá. Certo? Então, pergunta sobre, devo passear com meu cachorro antes ou depois da comida? Você que escolhe. Tá. O que eu faço? Sempre faz um exercício, para depois sair para fazer, para depois poder comer. Tá. Entendeu? Então, aí é mais bacana. Junta mais com a ideia natural deles. Tá. Certo? E aí, o que eu estava falando com vocês é o seguinte. Então, vocês tem que pensar assim. O horário, então, que a casa inteira gostaria de acordar, não o atual horário, porque ela acorda para fazer vocês dar comida para ela, mas a hora que a casa gostaria de acordar, 9 horas. Notou? 8 horas. É, acho que... 8 horas. É, acho que... 8 horas. Quando ela decide dar a comida, decide acordar e dar a comida, vai ser a hora da primeira refeição dela. Tá bom. Independente se o casal teve que acordar, ou um dos dois, teve que acordar uma hora antes, duas horas antes, fazer alguma atividade com ela, e ela sem comer ainda. Ela começar a perceber que não adianta ir lá acordar. Vocês vão começar a perceber que dia após dia ela vai ficar mais tempo sem ter que acordar vocês, até chegar na hora que vocês decidem acordar e dar a comida. Tá. Certo? Ela vai começar a entender isso. Não é quem acorda primeiro dar, é a hora que vocês quiserem, vocês dão a comida. Tá. Certo? Isso é muito legal. A questão de vocês conseguirem alimentar a hora que vocês decidirem. Obviamente que a gente tem que seguir um protocolo. Ó, se vocês alimentam três vezes por dia, vocês medem lá, vocês pegam o saquinho da Royal Canin. Qual a função? Royal Canin. Olha aí. Vocês pegam o saquinho da Royal Canin, olham lá quanto que vocês tem que dar por porção, vocês sabem fazer essa mensuração, certo? E aí vocês fornecem, vocês tem que seguir um protocolo, porque senão também fica passando fome, faz desenvolvimento, não é muito legal ficar passando fome. E aí, sim, vocês seguindo esse protocolo, beleza? Só que no horário que vocês quiserem, vocês podem fazer uma oscilação. Não precisa ser tipo, putz, deu meio dia, almoço. Se ela estiver forçando vocês, percebeu que ela está tentando empurrar a hora do almoço para vocês, opa, para tudo, muda o foco, faz outra coisa. Não vai comer agora não, relaxa aí. Para que vocês não fiquem submissos a ela em relação a isso. Vocês liderando ela em relação a isso, fechou? Tchau, tchau.